Meus senhores, minhas senhoras, todos aqueles que se encontram presentes neste recinto, salve o racional superior da terra, salve o Manoel Jacinto Coelho. Deus está presente neste recinto, Deus está agora entre nós, Deus está conosco, Deus está dentro de nós e eu vou provar isto, contando a vocês o meu relato de cura, que eu obtive lendo o livro Universo em Desencanto. Foi em 1972, faz mais ou menos oito anos, que quebrei a minha perna esquerda, caindo na minha casa de uma pequena cadeira fórmica, partiu meu tornozelo, meu pé em quatro pedaços, mas não satisfeito com a fúria do destino, parti a tíbia também e minha perna virou um cacho de banana dependurado. Corri logo para os hospitais, era o que tinha que fazer, radiografei, engessei, fiquei engessada há muito tempo, três meses depois tirei o gesso, grande decepção, tudo quebrado como se fora naquele momento, nem um pouquinho juntava os ossos, nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos. Torno a engessar, novamente três meses engessada, perna inteira engessada, nada. Três meses depois, torno a radiografar a perna, arrancando o gesso e a perna torna a cair de pendurar o pé, nada engessava. Corro a outros hospitais, fui a valiosas clínicas e clínicas caríssima, porque gastei muito dinheiro para curar uma perna, na lei dos homens, na lei dos médicos, e infelizmente não a curei. Marcado no hospital com uma junta médica, a minha operação, pois nessa altura a minha perna já estava cor de beterraba, batata roxa, para quem entende um pouquinho de assunto, mesmo qualquer leigo, sabe, uma granguena à vista, e na granguena não tem cura, a granguena sobe, atinge o coração, e estava eu morta. Muito bem, mas Deus está presente, olhe bem o que caiu na minha mão, já marcada a operação, com a roupa toda branca para ser anestesiada. Entro no hospital, e entra um médico louro, de olho azul, que era do Hospital dos Servidores do Estado, e disse-me, não anestesia, doutor Jônia, eu não vou operar lá hoje. E me arranca da sala de operação. Eu fiquei derrotada, arrasada. Volto para o quarto, e ele entra no quarto e diz, vá para casa, operarei outro dia. O que é que vocês entendem disso? Tudo acabado, estava eu uma morta viva, não sou nenhuma ignorante, ia para casa e fui. Cheguei em casa e disse, a granguena subiu e eu vou morrer. Não tinha mais para onde apelar. Mas quero dizer a vocês, que eu também tinha 20 anos de santo, não sei se vocês entendem do assunto, mas tenho que contar a verdade. Eu fui de Kardec, eu fui de Umbanda, eu fui de Canomblé, eu fiz Bori, eu fiz Obi, eu fiz Orobô, eu dei comida para tudo que foi santo, minha gente. E gastei dinheiro para outros lados, aí já não era mais com os médicos. Porque eu, em médico, não acreditava mais. Fui gastar então com bode, com cabrito, com cabra, com tudo que eles me pediam dentro do ritual do santo. Filha de Abaluaê, filha de Emanjá, filha de Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, estou querendo dar obrigações. Dei obrigação para o Molu, dei obrigação para Abaluaê, dei para Emanjá, dei para Mamãe Oxum, dei para Ogum, dei para tudo que era santo que pedia, para Oxóssi, todos os santos gritavam o búzio, pediam e eu dava, tinha que dar, tinha que me salvar. E gastando dinheiro, e a perna quebrada. Chegou um fim, que eles não quiseram mais engessar a minha perna. E eu com a perna de pendurada, muito ruim, cada vez pior, e o candomblé nada resolvia. Os meus santos tinham um limite, mas todo o poder da terra é limitado. Todo santo tem um poder, mas depois, além daquele poder, só Deus. Sol que está acima do Sol, da Lua e das Estrelas, só o poder ilimitado. Que foi realmente o que eu encontrei na minha mão. Estava no livro Universo em Desencanto. A cultura extraterrena, extracósmica, era o deus da planície racional que ia me curar. E quando um amigo me fez essa divulgação, disse, Doutor Ione, leia o livro. Eu, que livro? Universo em Desencanto. Não acredito que livro nenhum venha curar a minha perna. Mas a senhora, leia o livro? Comprei o livro. Não aceitei muita leitura do livro. Eu não acreditava mais em nada a esta altura. Em coisa alguma mesmo. Deixei o livro de banda. E a perna piorando. Doutor Ione, quer conhecer o homem? E eu, que homem? O homem que escreveu o livro. Ah, não. Chega de conhecer Babalaô. Chega de conhecer isso. Chega de conhecer aquilo. Eu já tinha conhecido muita gente. E achava que Manoel Jacinto Coelho era uma figura como um homem qualquer. Hoje eu alcanço a altura onde ele está e a personalidade dele, quem é? Revelada no livro Universo em Desencanto. Mas, como não entendia, disse, vou. Pô, mais um. Está tudo perdido. Vou conhecer este homem. E fui à rua Áurea, número 20, em Belfor Roxo. E quando entrei, com a minha perna de pendurada, com a amuleta de um lado e no meu esposo do outro, de longe, ele me viu muito calmo, homem alto, cor de bronze, quase dois metros de altura, vestido de branco, muito sereno, com muita ternura, disse-me, entre. E eu, com muita dificuldade, cheguei até ele. Ele foi logo me dizendo, não vai cortar a perna nenhuma. Ele me abalou um pouco. Bom, podia ser uma fantasia. Disse, não vai cortar a perna e vai ficar boa. Está lendo o livro? Eu disse, eu tenho o livro. Eu tinha o primeiro volume na minha mão. Leio o livro todo. E antes de chegar no 21, a sua perna estará curada. Primeira vista, eu achei impossível isso acontecer. Achei impossível mesmo. Mas não tinha mais nada a brigar pela... E, muito ignorante ainda, com a lei do santo na cabeça, perguntei a ele. O senhor vai fazer alguma coisa para curar a minha perna? O senhor vai querer algum dinheiro? Ou me dar algum remédio? Ou fazer alguma obrigação? Ele disse, nada disso. Acha pouco que já gastou, minha senhora. Acha pouco que já gastou? Acha pouco que já fez? Aqui não tem nada disso. A senhora tem que ler o livro. Peguei o livro. Bom, vou ler o livro. E se eu tenho esse compromisso com o senhor, vou fazer. Vou ler o livro. E levei o livro para casa e tem um amigo, foi o que me levou. O senhor Cosme Amélia do Amaral, deve estar aqui presente. E comprou o resto da coleção para mim e me levou. Eu toquei a ler o livro. Li o livro até três horas da manhã. Dormia com o livro debaixo de traseira, era dentro da frente. Livro para cá, livro para lá. E eu ia devorando o livro. Para encurtar o relato, que é muito grande, antes de terminar os 21, a minha perna colou. Eu coloquei essa peça no chão, as muletas foram para o lado. Dei todas as radiografias. Foram de doação para o mundo racional, para comprovação da cura do livro Universo em Desencanto. Meu nome é Ione Rubim de Oliveira, de Miranda Lopes. Resido no Rio de Janeiro, na rua Saviana 30, Grajaú. Vim de lá, aqui, me congratular com vocês. Amo o povo de Barra do Garço. O ano passado estive aqui. E a vocês, o meu abraço de ternura, de paz e de amor. Leia o livro Universo em Desencanto. O livro que dá ternura, paz, amor. O livro que cura de verdade. O livro que Deus escreveu para salvar toda a humanidade. É este livro que vocês têm que segurar e salvar vocês mesmos. Salve.